Bem-vindos ao show, inspirado na história que temos em comum, na saudade que a gente sente junto, ainda que distante. Eu, você, sua família, seus amigos, vizinhos, somos mais conectados que imaginamos. Hoje te convido a conhecer o meu TBT, a conhecer a menina cheia de sonhos, nascida do Pará, que desde muito cedo cantarolava por onde passava. Sua maior alegria era passar férias na casa da avó paterna, no interior da sua cidade natal. E tinha companhia o mato, os rios, onde se aventurava em mergulhar nas águas do Igarapé. A neta mais velha de Dona Maria e o saudoso Raimundo. Nunca desistiu dos seus sonhos e na música pôde viver as mais lindas emoções. Um TBT nos faz relembrar momentos especiais e a partir de agora a música é o nosso guia. Hoje é dia de fazer uma viagem ao tempo e relembrar os maiores sucessos desses 15 anos de carreira. Músicas que marcaram gerações e até hoje nos remetem a momentos marcantes em nossas vidas. Então, relaxa! Você é o meu convidado! Afaste-se no sofá e divirtam-se! Swing do Pará A rainha da Swing do Pará A rainha da Swing do Pará A rainha da Swing do Pará Sua em que não para Pra você dançar Sai do chão Alô Joyce Chilli, chilli, joga de você Quero ver, segurar, controlar Esse swing que contagia É pesado e pra não parar Tem que ter a ginga Quero ver, segurar, controlar Esse swing que contagia É pesado e pra não parar Tem que ter a ginga Faz primeira estrutura do corpo Feito um lobo querendo te devorar Eu sei que eu fico o tempo todo Com esse soco, essa magia Que não para De arrepiar Que não para Esse é o TBT da Suído Pará Esse swing é o número E quanto mais acelera Perde o rumbo Rum-tum-tum-tum Rum-tum-tum-tum Esse swing é o número Que bate igual meu coração Tum-tum-tum E quanto mais acelera Perde o rumbo Rum-tum-tum-tum Rum-tum-tum-tum-tum A primeira estrutura do corpo Feito um lobo querendo te devorar É assim que eu fico o tempo todo Com esse soco, essa magia Que não para De arrepiar Que não para Que não para Esse swing é o número Que bate igual meu coração Tum-tum-tum E quanto mais acelera Perde o rumbo Rum-tum-tum-tum Rum-tum-tum-tum Esse swing é o número Que bate igual meu coração Tum-tum-tum E quanto mais acelera Perde o rumbo Rum-tum-tum-tum Rum-tum-tum-tum Esse swing é o número Que bate igual meu coração Tum-tum-tum E quanto mais acelera Perde o rumbo Rum-tum-tum-tum Rum-tum-tum-tum-tum Rum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum-tum Oh, 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 swing do marão Swing vai tocar, você vai arrepiar Curtindo esse balanço que chegou para ficar Curtindo esse batidão que contagia o polvão A frustração é forte, entre e mece o coração A noite é linda, vai curtir, eu não saio mais aqui Essa noite eu me entrego, não paro de dançar Vou pra balada, vou curtir, o sucesso vou cantar Swing vai tocar, você vai arrepiar A evolução do som, swing do bará é o melhor do som O negócio aqui tá bom, a chapa aqui tá quente Hoje eu tô de boa, não fica à toa Esse balanço louco que acelera o coração DJ Aumenta o som, sente o pancadão aí Não para essa batida Não para essa batida Não para essa batida Não para essa batida Vai, DBT! O DJ vai detonar Esse som que está no ar A evolução do som Suí que depara É o melhor do som O negócio aqui tá bom A chapa aqui tá quente Hoje eu tô de boa Não vou ficar à dor Nesse balanço louco Que acelera o coração DJ, homem do som Sente o pancadão Não para essa batida 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 De novo Não para essa batida